Você vê aquela insegurança que todos nós temos na hora de comprar um carro usado? Pois é, a gente vai passar para você agora algumas orientações e procedimentos na hora da compra do veículo. Henrique Pereira está agora com a gente aqui no Máquinas da Pan para tirar todas essas dúvidas. Henrique, como a gente deve proceder na hora da escolha do carro? O que deve ser priorizado? Mas a resposta é o seguinte, depende da dinâmica do usuário. Ele vai usar esse carro com a família, ele vai usar esse carro no dia a dia para trabalhar, ele vai usar para fazer carga. Isso vai variar de um carro popular até uma picape com cabine estendida. Então depende muito do que a pessoa está procurando para ela decidir um modelo, um tipo de carro. Dentro daí também é interessante a pessoa saber o quanto ela quer investir, quanto ela tem para colocar nesse carro, se ela vai financiar, se ela vai pagar à vista e aí sim começar a construir. Faz uma tabela, coloca os carros, os valores, o que você está encontrando no mercado e faça uma pesquisa. Vá à internet, escute a opinião de profissionais que já dirigiram esse carro e tem seus comentários e críticas a respeito deles. E aí você começa a construir a sua opinião. Um carro escolhido? Onde fazer a compra? De quem eu devo comprar esse carro, Henrique? O melhor dos mundos é você ter um amigo, alguém da sua família que está vendendo exatamente aquele carro que você está procurando, ou pelo menos um modelo próximo. Mas como isso não acontece todo dia, uma opção é comprar o carro numa loja ou numa concessionária. Existem várias no Brasil onde você pode escolher o modelo que você quiser. Esses carros geralmente têm garantia e também são revisados. Então não deixa de ser uma boa compra. A internet é um mundo enorme, existem vários sites que vendem carros usados. Aí você vai ter que fazer uma garimpagem, olhar carro por carro, escolher e ir até o local onde esse carro se encontra para testar e avaliar o mesmo. Feirões também é um outro ambiente bom de se comprar carros. Você tem vários carros, um ao lado do outro, modelos diferentes, preços diferentes. E alguns feirões até financiam e fazem negócios, transferem carros ali naquele momento. Mas também você precisa ir acompanhado de alguém que entenda um pouco do carro para não ser enganado numa hora dessas. Agora o mais difícil, meu amigo, como avaliar o estado do carro? A princípio, é importante você ver a aparência geral do carro. Você dá uma volta, veja se as peças estão com a mesma cor, se não há uma diferença de tonalidade entre peças, que pode representar algum acidente e uma repintagem de uma peça. Observe também se os intervalos entre as peças estampadas estão contínuos, iguais desde cima até embaixo. Isso representa com alinhamento. É muito difícil você recolocar peças no mesmo alinhamento se você precisar trocar alguma delas. É importante os vidros. Todos os vidros vêm com identificação, com o chassi do carro estampado. Então você olha se todos os vidros têm essa identificação, significa que não foram trocados. É comum às vezes trocarem o vidro dianteiro por quebra por pedra. Isso não é preocupante. Agora se você tiver vários vidros diferentes, pode ser que tenha ocorrido um acidente um pouco maior. Sempre é interessante observar o compartimento do motor, também dentro do porta-mala, as condições das soldas. Se elas estão originais, se não há desgaste, se os parafusos não estão desgastados por uma retirada e recolocação. Todos os clipes plásticos são novos, sem características de arrancamento. Então você observa e vê que todas as peças aqui nos parecem originais e em bom estado, o que significa que é um carro que não sofreu nenhum acidente nessa região. O motor e a transmissão é um capítulo à parte. É muito importante que você leve alguém que conheça, se você não tiver o conhecimento. Mas, num teste drive com o carro, observe se não existem ruídos estranhos, se não há uma trepidação demasiada, se a embreagem não é muito pesada ou muito leve, como ele se comporta numa saída. Tudo isso tem que ser observado com muita tranquilidade. Olhe também se o carro não está soltando fumaça, principalmente nas acelerações mais fortes. Repare no compartimento do motor e veja o estado das peças. Isso mostra a preocupação do dono anterior com a manutenção dos componentes. Então, motor e transmissão, muita atenção. E mais uma dúvida que todo mundo tem, como a gente faz para avaliar a quilometragem do carro e se ela é compatível com o ano de fabricação? É lógico que você vai olhar a quilometragem do carro e ela tem que ser compatível com a idade dele. Um carro, em média, anda 20 mil quilômetros por ano. Então, você calcula os 20 mil pela idade que o carro que você está comprando tem e você vai ver se essa quilometragem é compatível com esse carro. Observe também o estado dos pneus. É importante porque ele também te diz o quanto esse carro foi utilizado. Bacana ainda seria você levantar esse carro e olhar ele por baixo para ver o estado de escapamento e do piso. Batidas fortes, arranhões muito profundos indicam um uso um tanto quanto forte desse veículo. Então, é bom observar pneus, a parte inferior e a quilometragem. E o interior do carro, Henrique? O interior do carro revela muito sobre ele. O desgaste no volante, desgaste de uma alavanca de câmbio, dos pedais, dos botões, a espuma do banco, o tecido, o carpete. Tudo isso te mostra uma compatibilidade entre a quilometragem, a idade do carro e o cuidado que o dono anterior teve. É muito importante observar qualquer detalhe no interior do veículo. Bem legal toda essa orientação que o Henrique Pereira passou para a gente, porque são muitos detalhes, mas todos fundamentais para que você tome a melhor decisão na hora da compra de um carro usado. Máquinas da Pan Máquinas da Pan Máquinas da Pan